É o Elite dos Mandela Ela é raiá, tá foda, especialista caixota Ela é raiá, tá foda, especialista caixota Especialista faz dano Meu pai, meu pai de gangor Deste top, tá gostosa Deste top, tá gostosa Deste top, tá gostosa Deste top, tá gostosa Pernamos de desculpa, não me enganou Deste top, tá gostosa Deste top, tá gostosa Mora com dinheiro e de cancô Deste top, tá gostosa Desce top, tá gostosa Desce top, tá gostosa Desce top, tá gostosa Tá gostosa Tá gostosa Tá gostosa Tá gostosa Tá gostosa Cada arceba, fala Cada arda Esse é o DJ Marcosinho Ae mulher a espirar É cude de gordo, valeu 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 Não tem jeito, valeu É cude de gordo, valeu É cude de gordo, valeu É cude de gordo, valeu Ela é rainha Tá foda, especialista Cachota Especialista Cachota Pai, meu pai, meu pai de gordo Desce top, tá gostosa Desce top, tá gostosa É o Elíptico de Mandela! É o Elíptico de Mandela!